É assim mesmo, esse campeonato tá muito tranquilo também, BH sempre sofre ele. Ele bateu aí, ó. Não sei, agora eu quero 200, agora eu quero 200, agora 200. O cara joga muito. Agora eu quero 300. A cura metade tá bom. Del, vambora, meu querido. Boa! Boa! Isso aí, Madreão! Boa! Roca pesquisa! Boa caralho cê! Boa, vai! Boa! Eu peço isso, ô! A barra do meu tá melhor, né? Excelente! A barra do meu tá melhor, né? A barra do meu tá melhor, né?